Ah, mano, sinto o humor, Stake, cê é muito bom, negão. Se cê não usar nada, eu vou te falar pra cê, mano. Eu vou ter que te trazer pra Los Irã, hein. E aí, e aí, e aí, cê senta pro Flex, hein, foda, invadir. Pint, pirt, rainha da ptologia. Poxa na base, vem fonder com os creio. E aí, pinte, malha a banda pro Flex. Caralho, não liga, porque conta o placo de nota. E já faz a danção, porque é rosto. Ah, não tem condição não, mano. Olha a mira dessa, olha a mira dessa lenda, mano. Caralho, puxa. Nossa, mano, nosso Steak é muito do Cheater, miserável, pai. Caralho, esse cara não dá! Esse é o meu surdo.